Música É isso aí meus amigos do nosso canal aqui do Amaurice Sertanejo, o canal mais sertanejo do Youtube Aqui ó, só toca modão Hoje mais uma vez o nosso quadro Amaurice Sertanejo na estrada Com muita satisfação, com muita alegria no meu coração Eu estou aqui na casa de um amigo, amigo de muitos anos, de longa data Um músico, cantor, sanfoneiro, tecladista, dispensa maiores apresentações Hoje eu estou na casa do meu amigo, Moraes Show Esse fenômeno da gaita aqui do Vale do Aço Música Ah, barbaridade, quem tem amor tem saudade, quem não tem passa vontade Quando eu saí lá de casa, minha mãe falou assim Se achar uma loira bonita, traz uma nora pra mim Alô, Amaurice Pra mim é uma honra muito grande ter você aqui em casa Quanto tempo, né? Com essa questão do bicho estar solto aí Você que não podia nem sair de casa, né? A dona Marlene não pode nem saber uma história dessa Mas Deus é mais, Deus vai abençoar que nada de mal vai acontecer entre nós E aqui é a sua alegria mesmo, quero agradecer a presença do nosso cinegrafista, do nosso cameraman, nosso produtor, Arontes Ramos Que comanda o Caratinga Arontes Ramos É, técnico de som também É, dos melhores, né? Ô, Moraes Eu não sei se esse quadro, ele é curto Mas hoje eu vou me alongar um pouquinho mais Porque a sua história é longa, né? Que feche o frango É, a sua estrada é longa, né? A trajetória do Moraes No Moraes, pra quem não sabe É natural da região do nosso município de Caratinga, né Moraes? Ô, lá da cidade dos mansos É, a cidade, lá perto de Ipanel É suíço, mas é Caratinga, né? E o Moraes tem uma curiosidade Pra quem vê aí os vídeos que a gente tá sempre postando o Moraes O chonadinho da gaita, né? Ô, Moraes, pra quem não sabe Ele vendeu um alqueiro de terra pra comprar uma sanfona Rapaz, você tá diminuindo a minha terra Eram uns dez alqueiros demais Era mais Vendeu muita terra É, muita terra Troquei numa sanfona E a sanfona, eu troquei ela pela minha vida A sanfona agora, ela só separa de mim Aqui é casamento Aqui é casamento fiel mesmo Só a morte nos separa Ô, Moraes, como é que foi a sua trajetória na música? Conta um pouquinho pra gente Rapaz A forma resumida, né? A minha trajetória na música é muito mista Você começou na Rádio Caratinga também, né? Com certeza, na época do Zonilo Zonalo A gente tava por ali sempre fazendo um zoom E brincando com a rapaziada lá E daí por diante Mas minha música, a minha vida na música Assim, eu nunca tive uma carreira Falar assim É, não Na verdade, vivi de música dezoito anos Dezoito anos Você teria estar, ué? Dezoito anos, tocando numa... Não, numa única casa não Porque na época do Star Eu não tocava só no Star Eu tocava em várias casas, né? Era sexta, sábado no Star E domingo e quinta-feira Na associação dos aposentados de Timóteo É, mas é isso aí Então a sanfona não parava não Eu cheguei até a atrofiar com os dedos Então, mostra aí um pouco Quanto é aquela música? Saco de pancada? Pra quem não conhece, Carlito e Banduí Eu posso pegar a sua segunda voz e emprestar? Pode Pra nosso amigo Genante Está aqui hoje Daqui a pouco nós vamos mostrar o Genante também Não, o Genante é cara indispensável No nosso meio Não, o Genante não pode ficar longe Não, é uma humildade de tamanho Que não tem como medir com... Com uma treina de 500 metros Então sapeca o... Saco de pancada pra nós Você vai me ajudar, Genante? Ah, saco de pancada Vamos comigo, Genante Vamos lá, minha irmã A namazada não demora, estou partindo Viver a bando é a minha profissão Se eu ficar na maioria dessa casa Eu venho a falar até eu ter uma confusão Mas eu não vivo sem amor e sem carinho Mulher bonita, o que mais me interessa? O gavião que está por cima de mim Só vai sobrar, vai na ele que não presta Não, amor, eu não posso mais ficar Oh, meu bem, eu preciso viajar Não, amor, eu não posso mais ficar Oh, meu bem, eu prefiro te levar Não, amor, eu não posso mais ficar Oh, meu bem, eu preciso viajar Não, amor, eu não posso mais ficar Oh, meu bem, eu prefiro te levar Chora, gai, cabelo No meu carro eu tenho um belo coxininho O Lucas sempre dá carinho e amor Não, meu bem, eu tenho um belo controlado Mulher bonita, não precisa doutor Mulher bonita, faz de mim o que quiser Se vão mexer, tem um belo controlado Não, amor, eu tenho um monte de carinho O gavião tem um saco de bancada Não, amor, eu não posso mais ficar Oi, meu bem, eu prefiro te levar Oi, meu bem, eu prefiro viajar Não, amor, eu não posso mais ficar Oi, meu bem, eu prefiro te levar Não, amor, eu não posso mais ficar Oi, meu bem, eu prefiro viajar Isso daí, Marazzi Muito bom Não, amor, eu prefiro te levar